Olá, meu nome é Camila Sapucci, sou aluna de doutorado do Programa de Meteorologia do IAG, sou orientada pelo professor Dr. Pedro Dias e co-orientada pelo Dr. Victor Maita. O tema da minha pesquisa é a previsibilidade da precipitação na escala subsasional em bacias hidrográficas brasileiras. O objetivo da pesquisa é avaliar a qualidade dos produtos da previsão subsasional-assasional para aplicações no setor de gerenciamento de recursos hídricos e geração de energia em bacias hidrográficas no Brasil. Inicialmente, as análises serão feitas para a bacia amazônica, que é uma bacia cuja precipitação é altamente heterogênea, espacial e temporalmente. Assim, a primeira etapa da pesquisa consistiu de uma comparação objetiva entre quatro bases de dados de precipitação que são comumente utilizadas, de modo a identificar qual dentre elas melhor representa a heterogeneidade da precipitação na bacia amazônica. Foram comparadas as bases do IBAM, que consiste de cerca de 752 estações meteorológicas cobrindo toda a bacia amazônica, os dados do Satellite Twin, SHIPS e o MSWAP, que é uma base mais recente que combina dados de satélite, reanálise e dados observados. Entre as quatro bases comparadas, apenas o IBAM conta com dados totalmente observados na superfície, enquanto as demais bases usam estimativas via censureamento remoto. Todas as análises foram feitas para o período em comum entre as bases de dados, de 1998 a 2009. Inicialmente, foi computada a climatologia de precipitação diária para o período chuvoso, de outubro a abril. As diferenças mais marcantes nas climatologias ocorrem no noroeste da bacia, onde o SHIPS subestima a precipitação. Há também diferenças na região de transição entre os Andes e a bacia amazônica, que é uma região de hotspots, que são localidades que registram mais de 6 mil milímetros de chuva ao ano. Posteriormente, foi computada a análise de cluster. O objetivo aqui é verificar se as quatro bases de dados conseguem identificar os mesmos regimes de precipitação na bacia. Nas figuras, cada cor representa um regime diferente de chuvas. Em geral, as quatro bases conseguem identificar os mesmos regimes. No entanto, existem algumas diferenças entre o IBAN e as demais bases na porção norte da bacia amazônica. A climatologia e a análise de cluster mostram que existem algumas diferenças localizadas entre as quatro bases de dados. Essas diferenças foram quantificadas através da métrica de KGE, que combina correlação, viés e variabilidade. O KGE compara uma base de dados de referência, nesse caso a base escolhida foi o IBAN, com as demais bases. Valores de KGE próximos de 1 indicam boa concordância entre as bases comparadas. Nas análises feitas, o SHIPS é o que mais se aproxima do IBAN, com exceção da região do noroeste da bacia, onde o KGE é mais baixo e o SHIPS subestima a precipitação. O MSWAP teve os piores resultados para a região dos hotspots e em algumas localidades da porção central da bacia, incluindo a região de Manaus. Já o TRIN foi a base com o pior desempenho quando comparado ao IBAN, com KGE médio de apenas 0,14. Por último, foi comparada a variabilidade de únero da precipitação dos dados do MSWAP e TRIN, que tem dados disponíveis a cada 3 horas, com os dados de radar do projeto Go Amazon nas proximidades de Manaus. O que se observa é que o TRIN subestima o pico da precipitação no horário das 18 UTC. Já o MSWAP representa bem a magnitude da precipitação, porém o pico da chuva se dá 3 horas antes ao observado. Isso pode ser resultado do fato de o MSWAP ter um KGE mais baixo nessa região de Manaus. Essa análise da variabilidade de únero também foi realizada utilizando outros pontos dentro da bacia amazônica e os mesmos resultados foram encontrados. Até o momento, as conclusões preliminares são que existem diferenças consideráveis entre as bases de dados para cada uma das regiões da bacia amazônica. O SHIRPES é a base que mais se aproxima dos dados observados em superfície do IBAN, porém também apresenta suas limitações no noroeste da bacia. Essa comparação entre as bases de dados é fundamental para que o objetivo da pesquisa e doutorado, que é a avaliação da destreza da previsão de chuva em escalas temporais mais longas, seja atingido. Obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada.